Clube Morena Rosa aqui na Vila Mariana, aqui você vai encontrar somente marcas do grupo Morena Rosa, não é Cláudia? Isso mesmo, Morena Rosa, Maria Valentina, Zinco e Lebo, e toda a parte de acessórios também da marca. Coleção 2016 pode ver pelo Facebook. Isso, nosso Facebook tá como Beleza Pura, é Clube Morena Rosa Vila Mariana e o nosso Instagram, Clube Morena Rosa VM. Endereço e telefone pra você? Rua Sena Madureira, 660, bem pertinho aqui do metrô Vila Mariana e nosso telefone é 4324 0038. Clube Morena Rosa.